A Cabeça da Igreja A Cabeça da Igreja Então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo A qual é sua igreja A noiva Então o corpo noiva Deve seguir a cabeça Pois é parte de sua ressurreição É parte do mistério É impossível que ela não vá Olha que coisa É parte do mistério de Deus Como Deus revelou aqui Ressuscitou Eu ressuscitou pela palavra De modo que ele revela a sua igreja E está ressuscitando pela mesma palavra Parte do seu tríplice mistério Assim como a cabeça foi tirada da tumba O corpo deve segui-la De volta ao Éden A noiva sendo o corpo do noivo Deve seguir a noiva Porque isso é a cabeça E a cabeça revelada E volta com vida eterna E o corpo deve seguir a isso Porque são marido e mulher novamente Amém Enquanto você está fecundado Da mesma palavra Qual é seu corpo Você tem tomado Seu corpo tornou-se ele Quando você toma a palavra Não o credo A palavra Não fale nisto O corpo portanto Não pode reconhecer Nenhuma outra liderança Não será a palavra Porque a cabeça Está ligada com o corpo E a cabeça é a palavra E é a mesma palavra Uma só liderança Portanto Denominações E santos padres Tudo mais São absolutamente Astercos Há uma só liderança Que é Cristo O corpo somente Reconhece uma coisa A palavra Veja Eu me dou conta De que estou falando A milhares na fita E nós temos O ministério de fitas Ao redor do mundo Nossa liderança Está no céu Não vou para Roma Vou para o céu Quando morrer A liderança Está no céu E o corpo Deve seguir A cabeça Como a esposa Segue o marido E aqui Ele está Hoje Em sua palavra Manifestando A mesma coisa Que ele fez ali Ela não pode Reconhecer Outra liderança Não senhor Não há Nenhum bispo Nada Ela reconhece Só uma liderança Que é Cristo Cristo é a palavra Oh que coisa Ufa Eu amo isso Sim senhor Assim como a cabeça Foi levantada Da sepultura Desse modo O seu corpo Deve segui-la Para o Éden Portanto o corpo Não pode reconhecer Nenhuma outra liderança A não ser a liderança Da palavra Portanto é a palavra Ou nada Ele A palavra Como você sabe Que é correto Ele A palavra É vindicada Então Nós estamos unidos Sob uma única liderança Vindicada Isto é Cristo A palavra de Deus Não sob alguma igreja Então Nossa liderança É um reino O reino De Deus Está dentro De vós Diz-se a Bíblia Jesus O reino Nós não somos Uma denominação Nós pertencemos A um reino E o reino É a palavra De Deus Feita Espírito E vida Em nossa Própria vida Realizando cada promessa Neste dia Como foi Naquele dia Quando a palavra E Deus Eram um E a palavra De Deus São um Em sua igreja Hoje Fazendo-a A liderança Do corpo Que é redimido Para trazer a mensagem Neste último dia E ser levantado Dentre os mortos Na ressurreição Para voltar E restaurar novamente Como Adão e Eva No princípio Do Jardim do Éden Agora Wally Note agora Unidos juntamente Sob uma só liderança De modo semelhante Tipo de Israel do passado Agora vocês Estão entendendo Como Israel do passado Um só Deus Vindicado Por uma coluna de fogo E se manifestou Através de um profeta Para ser a palavra O mesmo Deus A mesma coluna de fogo Da mesma maneira Ele não pode mudar As suas maneiras É isso É exatamente Então perfeito Quanto possa ser Não é? Estão vendo? Um só Deus Quantos deuses Israel tinha? Quantos a noiva tem? Quantos haverão sempre? Seguramente Seguramente Veja Sob a liderança Do Espírito Santo O qual era A coluna de fogo Nos dias de Moisés O grande profeta Ele era dirigido Por uma coluna de fogo Está correto? Está bem Indo para uma terra Prometida 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 Prometida